Olá! Seja muito bem-vindo! Dia 2 de 30 Dias de Conexão. Você está aqui e hoje o nosso tema da aula é eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Essa é uma afirmação poderosa. Por que eu tenho tempo? Nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos. A maioria de nós tem tempo para estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, vendo coisas que simplesmente aparecem na nossa feed, que a gente nem procurou, que não tem uma intenção por trás disso, ou outras coisas, né? Fofoca, falar da vida dos outros, sei lá, o que quer que seja. E a gente fala, eu não tenho tempo para praticar yoga. Você tem, você está aqui comigo. Mas eu quero que isso não seja uma coisa só agora, que a gente faça os 30 dias, ou só faz essa aula e para, acabou. Não. Isso é algo para a gente se revisitar constantemente, essa afirmação de eu tenho tempo. Eu tenho tempo para aquilo que é prioridade na minha vida. Cuidar de mim é uma prioridade. Você, que é mãe também, você vai entender. Não precisa ser mãe, tá? Mas qualquer pessoa, essa correria que a gente vive. Então, vamos priorizar essa qualidade de estarmos aqui, saber que cultivar a presença, a conexão é uma prioridade. Por isso, nós temos tempo e não precisamos ter pressa. Vamos lá, então. Hoje, a gente vai começar na postura da criança. Você vai separar os seus joelhos em uma distância maior que os quadris. Traz os dedos dos pés juntinhos. Traz o bumbum em direção aos calcanhares. E aí, você vai caminhar as suas mãos lá para frente. Que nem gatinho. Isso aqui pode ser o seu limite. Pode ser que você fale, Pri, nossa, isso aqui já é um alongamento muito grande. Tudo bem, você vai ficar aqui, levanta o bumbum um pouquinho, coloca a testa no chão, não tem problema, tá? Nem todo mundo vai conseguir colocar o bumbum no quadril. Mas, se isso aqui for muito desconfortável para você, você também pode colocar uma palma da mão em cima da outra, colocar a sua cabeça nas palmas das mãos assim. Tá ok? E se for possível para você, a gente sempre faz aquilo que é possível. A gente começa com aquilo que é possível. Você vai devagarzinho colocar a testa no chão, alonga a coluna na balaça, na postura da criança. E aqui eu te convido a fechar os olhos e a começar a prestar atenção na sua respiração. Respire profundamente. A qualidade da nossa respiração afeta a qualidade dos nossos pensamentos e a qualidade dos nossos pensamentos afeta a qualidade da nossa respiração. Na nossa prática de yoga, eu te convido a promover a qualidade da sua respiração com a respiração profunda. Permitindo que você se chegue aqui e agora, criando espaço e criando tempo. Quando a gente desacelera, a gente tem mais tempo. E quanto mais tempo a gente cria para a gente mesmo, o tempo se expande. Porque a qualidade da nossa presença fica maior. Mais uma respiração profunda. E devagarzinho, você vai levantar a cabeça. Vem para uma postura nas suas mãos e joelhos. Postura de quatro. Mantenha os joelhos na distância dos quadris, os pés na distância dos quadris. Espalha os dedos das mãos. E coloque os seus punhos embaixo do cotovelo, do ombro, tá? Então, ombro, cotovelo e punho estão na mesma linha. Isso é importante, tá? Espalha os dedos das mãos. E a gente vai fazer a postura do gato e da vaca, que é excelente para a saúde da nossa coluna. Então, você vai inalar, traz a barriga para baixo e o peito para cima. Olha para cima gentilmente. E na exalação, você vai fazer que nem o gato. Redonda. Puxa. Empurra o chão. A redonda coluna traz o queixo para dentro e o osso público para dentro. Então, vamos lá. Postura do gato e da vaca. Inala a postura da vaca. Abre o peito. Alonga. Oh, delícia. Exala, redonda a postura do gato. Mais três vezes. Inala. Postura da vaca. Exala. Postura do gato. Inala a postura da vaca. Exala a postura do gato. Inala a postura da vaca. Exala a postura do gato. Muito bem. Aqui você vai achar uma postura neutra, que é como se fosse uma mesa de café, né? Mesa de centro. Ou seja, suas costas vão estar alongadas. Traz a barriguinha para dentro. E você vai pisar o seu pé direito para fora da mão esquerda. E talvez você fale, Priscila, que isso não deu conta não. Então, se o seu pé só vem a metade do caminho, segura o calcanhar com a mão e traz o pé para frente. Tá ok? Aí daqui a gente vai inalar, traz as mãos lá para cima. E você vai fazer como se você tivesse fireworks, purpurina nas suas mãos. Se você estivesse jogando água, sabe? Quando você joga água assim, com os dedos das mãos. Mesma coisa. Só que assim com as mãos lá para cima. Joga água, joga purpurina, energia boa. Ou aquilo que você não quer mais. Joga para fora. Isso aqui vai ajudar a aquecer os seus punhos e os seus ombros. E parece fácil, mas provavelmente você vai sentir uma quentura nos seus punhos. Tá ok? E solta. Relaxa. Inala. Traz as mãos lá para cima. Exala, solta. Para baixo. Mais duas vezes. Inala. Mãos lá para cima. Exala, solta. Inala. Exala, solta. Aqui você pode estar falando, Pri, o meu joelho dói. Você pode dobrar o seu tapete de yoga para você ter mais... Ficar mais fofinho para o seu joelho, tá? Aqui você vai trazer as suas mãos voltadas para frente. Com as palmas das mãos voltadas para baixo. Você vai trazer o seu cotovelo esquerdo em cima do cotovelo direito. E vai dobrar. Talvez isso aqui seja o que você vai conseguir fazer. Não tem problema, fica aqui, tá ok? Que é a postura da águia, das mãos da águia. Se você conseguir mais, você vai trazer as palmas das mãos juntinhas. É importante que você traga as mãos longe da cabeça. E que os seus cotovelos estejam na mesma linha dos seus ombros. Traz a barriguinha para dentro. E respira. Você provavelmente vai sentir o alongamento nos seus ombros. E talvez na sua perna esquerda também. Se você for super flexível, você vai atingir... Você vai fazer... Trazer a sua barriga... Como eu vou explicar isso? Traz o seu umbigo em direção à sua coluna. E conforme você ativa a sua barriga, você vai trazer os seus quadris para baixo um pouquinho mais. Sem forçar. Tá? Sempre sem forçar. Com cuidado para não machucar o joelho direito também. Tá? Respire. Tema que a gente nunca força, tá gente? Nunca, nunca. A gente sempre mexe com carinho. A gente se movimenta com amor. E devagarzinho, traz o quadris para cima. Se você mexer, trouxe os quadris para baixo. Solta as mãos. Inala, traz as mãos lá para cima. Exala, coloca as mãos lá para baixo. E você vai trazer o seu pé direito lá para trás e para cima. Estica a perna direita. Com os dedos dos pés voltados para baixo. Traz o quadril direito para baixo. Ou seja, os seus quadris estão alinhados. E traz a mão esquerda para frente. Alonga. Respira. Se isso aqui for muito para você, você pode colocar a sua mão esquerda no chão. Não tem problema, tá? Alonga. Respira, respira, ombro esquerdo para fora da orelha. Espalha os dedos das mãos, ativa a perna direita. E exala, mão esquerda no chão, joelho no chão. Vamos fazer a postura da criança. Balassa. Inala. Exala. Inala. E exala. Mais uma vez, inala. Exala. Muito bem. Vamos fazer o outro lado agora, gente? Vamos lá. Vem aqui. Postura de quatro. Vamos fazer três posturas do gato e da vaca, que é maravilhoso para a nossa coluna. Vamos lá, então. Inala. Abre o peito. Exala, arredonda. Inala, abre o peito. Exala, arredonda. Inala, abre o peito. Exala, arredonda. Postura neutra da coluna. E dessa vez, a gente vai pisar o pé esquerdo para frente. Mais uma vez, se precisar da ajuda aqui da mão, traz o pé aqui para frente. Inala, levanta, traz as mãos lá para cima e joga água. Joga purpurina. Rápido, rápido, rápido. Isso é excelente para a saúde das nossas articulações, tá? Importante. Rápido, 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 mais, 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 mais. Inala, exala, solta. Vamos lá, mais duas vezes. Inala, traz as mãos para cima. Exala, traz as mãos para baixo. Solta os ombros. Inala. Exala. Dessa vez, você vai trazer as mãos lá para frente, com as palmas das mãos voltadas para baixo. E dessa vez, o cotovelo direito vai em cima do cotovelo esquerdo. E a gente vai fazer as palmas das mãos para trás. Ou talvez isso aqui seja o máximo que você consiga, cada pessoa é diferente, tá? Principalmente se você tiver bastante musculatura. Ou, se for possível, a gente faz o que é possível, traz as palmas das mãos juntas. E o que é possível é maravilhoso, é tudo o que nós precisamos. Relaxa os ombros. Cotovelos na mesma linha dos ombros. As palmas das mãos para fora dos cotovelo, para fora da cabeça. Respire, relaxando os ombros, relaxe o maxilar. Foca na sua respiração, coluna longa. Traz as homoplatas uma para fora da outra, criando espaço entre as homoplatas. Respirando na parte de trás do seu coração. Do chakra na rata. Relaxa os ombros. E aqui, se você puder, você vai trazer os quadris para baixo um pouquinho mais. É um alongamento profundo isso aqui, tá gente? Sem forçar. Respire. Respire. E devagarzinho, traz os quadris de volta para o centro. Solta as mãos. Coloca as mãos de volta no chão. Traz a perna esquerda para cima e para trás. Esparra os dedos dos pés. Quadris alinhados. Traz a barriguinha para dentro, tá? Ou seja, ativa a barriga. Nada de arredondar a coluna assim. Empurra o chão e traz a mão direita lá para frente. Respira. Exala. Mão direita no chão, joelho esquerdo no chão. E vamos fazer a postura da criança. Balassa, né? Que nem no começo da aula. Inala. Exala. Inala. Exala. E devagarzinho, você vai trazer as mãos mais para frente um pouquinho. Alonga bem os seus braços. Levanta a cabeça. Espalha os dedos das mãos. Levanta o bumbum. Coloca as bolas dos pés no chão. E levanta os quadris para a postura do cachorro olhando para baixo. E aqui você pode... Vamos cobrir sempre, né? Essa é uma postura que a gente faz muito. Mantenha os pés separados na distância dos quadris. Quando você olhar em direção aos seus pés, tenha certeza que você não vê os seus calcanhares. Os calcanhares estão para trás dos dedos dos pés. Dobre os joelhos o quanto você precisar dobrar. Empurra o chão. Alonga a coluna. Pescoço longo. Respiração profunda. Respire profundamente aqui. Dobre os joelhos o quanto você precisar dobrar. Os calcanhares não precisam tocar o chão, tá? Pode ver aqui. Mesmo se o seu calcanhar estiver assim para cima, não tem problema. O que a gente está procurando nessa postura é alongar a coluna. Aí você vai inalar. Traz o pé direito lá para cima. Na exalação, traz o joelho direito em direção ao nariz. Arredonda. Deixa eu fazer isso mais duas vezes. Inala o pé direito lá para cima. Exala o joelho em direção ao nariz. Inala o pé direito lá para cima. Exala o joelho em direção ao nariz. Olha para frente. Pisa o pé direito entre as mãos. Você vai estar na bola do pé esquerdo. Joelho direito em cima do calcanhar direito ou para trás. Não passando, tá? E aqui a gente vai inalar. Postura da crescente. Ativa o abdômen, traz a barriguinha para dentro. E aqui, se essa postura for muito para você, você pode dobrar o joelho esquerdo um pouquinho mais. Ou, como a gente fez no começo da aula, você pode colocar o joelho esquerdo no chão, na Anjane Asana. Beleza? Essa é uma opção sem problema. Respira. Respiração profunda. Relaxa os ombros. Sinta as bolas dos pés na terra, em direção à terra, no seu tapete de yoga. Alonga a coluna, respiração profunda. Mais uma vez, inala. Exala, coloca as mãos no chão. E pisa o pé direito lá para trás, para a postura do cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Shavasana. Inala profundamente pelo nariz. Abre a boca e exala. Vamos fazer o outro lado. Inala a perna esquerda lá para cima. Os dedos voltados para baixo. Exala, joelho em direção ao nariz. Arredonda, traz o peso para frente. Inala a perna esquerda lá para trás. Exala, joelho em direção ao nariz. Inala a perna esquerda lá para trás. Exala, joelho em direção ao nariz. Pisa entre as mãos. Mais uma vez, você pode colocar o joelho direito no chão. Tenha certeza que seu joelho esquerdo está na mesma linha do seu calcanhar, sem passar, sem forçar o joelho. Inala, traz as mãos lá para cima. Postura da crescente. Respira. Barriguinha para dentro. Quadris alinhados. Pernas ativadas. Peito aberto. Energia nas pontas dos dedos das mãos. Rosto relaxado. Respiração profunda. Mais uma vez, inala. Exala, coloca as mãos no chão. Piso para a esquerda e lá para trás. Adho Mukha Shavasana. Inala profundamente. Exala. Inala. Exala. Coloque os seus joelhos no chão. Cruze as pernas atrás de você. E sente. Estique as pernas na sua frente. E aqui você vai tirar as bandas para os lados, para você sentar nos isquios. Que é os ossinhos do bumbum aqui, tá? E você vai trazer as pernas, as solas dos pés juntos. Bada Konasana. Vou botar aqui viradinha para você. E você vai colocar as suas mãos ao redor das solas dos pés. Alonga a coluna. Isso aqui pode ser o suficiente para você. Sem problema. Fica aqui. Beleza? Se você tiver espaço para mais, o que você está procurando nessa postura é trazer os seus joelhos em direção ao tapete de yoga. Eventualmente, eles vão tocar. Tanto é que um ajuste muito comum é para o professor vir atrás de você e trazer as suas pernas para baixo. Mas, como essa é uma aula online, eu estou te dando umas dicas para você trazer os joelhos em direção ao seu tapete de yoga. Abre o peito. Alonga a coluna. Fecha os olhos. Respiração profunda. Agora, se você é super flexível, você fala, Pri, não estou sentindo nada. E se for possível, se for algo que te faz bem, você vai na exalação flexionar para frente e para baixo. Sem forçar, com carinho. Tá? Alongando a coluna. Relaxa o maxilar. Relaxa as costas. Mais duas respirações profundas. Devagarzinho, inala, levanta. Com amor, gentilmente, traz as mãos para fora dos seus joelhos e traz os joelhos juntos, como se você estivesse fechando um livro. E daqui nós vamos deitar. Viva! Deixa eu tirar o meu microfone daqui. Traz os joelhos em direção ao peito. Dá uma apertadinha. E rola de um lado para o outro. Massageando a sua lombar no chão, massageando a sua coluna. Muito bem. Rala, rola de um lado para o outro. Isso aqui normalmente se sente, é muito gostoso na sua coluna. Aí você vai esticar as suas pernas para achar a vassana, nosso relaxamento final. Assim como eu expliquei na primeira aula. Os pés separados numa distância maior que os quadris, abre o peito, palmas das mãos voltadas para cima, feche os olhos e inale profundamente pelo nariz. Abra a boca e exala. Convide o seu corpo todo, do topo da cabeça sós, os pés, as palmas das mãos, a relaxar completamente e a estar em um estado receptivo. As bênçãos, aos ensinamentos, a cura, aquilo que você necessita que vem até você. Não pule a chavassana. Fique aqui na chavassana comigo. Descanse. Descanse. Amém. 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 Devagarzinho, devagarzinho, volta para a sua respiração. Gentilmente mexendo os dedos dos pés e das mãos. Estica os braços, estica as pernas, alonga. E sempre essa dobra os joelhos. Role para a direita. E com a ajuda das suas mãos, ache uma postura sentada. Hoje, traga as palmas das mãos no seu peito, uma em cima da outra. Com a coluna longa, feche os olhos. Observe os efeitos da sua prática. Observe os efeitos de criar espaço para ter tempo. Quanto mais a gente cria espaço para priorizar aquilo que nos faz bem, mais tempo nós temos para fazer o bem. Do meu coração para o seu. Namastê. Amém. 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 Amém.